Eu tenho medo de tirar o coração E vou pensar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu tiver medo de lidar Eu tenho medo de você Mas depois eu quero Basta te ocupar com coisas que eu não estou